Com certeza, nesse calorão, você logo procura pela sombra de uma árvore na hora de estacionar o carro ou quando precisa caminhar, não é? Mas em Araçatuba isso tem sido problema em vários pontos da cidade. Segundo a ONG Amigos da Árvore, o déficit de arborização em Araçatuba chega a 20%. É difícil de acreditar, mas esta árvore, próximo à região central de Araçatuba, foi totalmente cortada. Pela quantidade de galhos, dá pra ver que a árvore era de grande porte. Nós encontramos esta outra na mesma região. Os troncos foram retirados e não sobrou quase nada. Aquela sombrinha gostosa mesmo, ela não faz mais. A gente procura pela sombra, não acha, não tem árvore? Acho que também, colabora também com a falta de chuva, né? Eu acho que as pessoas deveriam pensar nisso e se conscientizar. O biólogo da ONG Clube da Árvore de Araçatuba levou nossa equipe no calçadão, onde uma árvore que eles plantaram há dois anos foi cortada recentemente. Ele ainda não sabe quem foi o responsável. Independente do motivo, acho que a população tem que ser mais consultada. Principalmente num local como esse, que é calçadão aqui, olha, nós não temos sombra aqui. As pessoas vêm aqui no sacrifício, não sei, com tanto chove, daqui a pouco ninguém vem mais pra cá. Cenas como essa também são bastante comuns em Araçatuba. Uma árvore que deveria produzir sombra, mas perdeu uma das suas principais características, porque foi podada de qualquer maneira. Na maioria das situações, as árvores disputam espaço com a rede elétrica e são podadas radicalmente ou de forma irregular. O especialista explica que o corte de galhos deve ser feito sim, pra não prejudicar a rede, mas é necessário respeitar a estrutura da árvore. Existem técnicas de poda, principalmente das companhias que fornecem a eletricidade, que você consegue conviver. Você não precisa fazer essas podas que eles fazem aqui em Araçatuba, que tira totalmente ou corta todo um lado, a árvore fica totalmente desequilibrada. O recomendado pela Organização Mundial da Saúde, são 12 metros quadrados de árvores pra cada habitante. Mas o Clube da Árvore estima que em Araçatuba o déficit de árvores ultrapassa os 20%. Uma triste realidade, afinal as árvores não são importantes apenas pra produzir sombra, mas tem papel fundamental no meio ambiente. Além de estar produzindo uma sombra, já está produzindo muita sombra, e está fazendo um sequestro de carbono muito intenso, ainda você tem muitos ninhos de passarinho, você tem formiga, você tem uma série, é um microclima, um micro que está instalado nela. E quando você tira, você afeta todos os pássaros que às vezes pousam nela. A assessoria de imprensa da Prefeitura de Araçatuba disse em nota que fiscaliza diariamente os cortes irregulares. Em alguns casos, são requeridas compensações ambientais, como plantio de mudas em local apropriado. A Prefeitura ainda informou que para podar uma árvore, é preciso solicitar uma autorização de poda no Atende Fácil, que fica na rua Oscar Rodrigues Alves, 295, no centro de Araçatuba.